Avenida Brasil, últimas semanas. A Carminha tentou matar o Max afundando o barco, Nilo. Quer dizer que, afundando o barco, o Max sumia. O Jorginho não podia fazer mais exame de DNA. Graças a Lucinda, Max sobreviveu. Mas precisa manter isso em segredo, a qualquer custo. Eu vou te falar uma coisa, Nilo. Se você contar pra Carminha, que eu tô vivo. Quem vai morrer vai ser você. Hoje.